Quando a gente era moleque e comprava as revistinhas do Batman, a dupla dinâmica, achávamos interessante aquele facho de luz mostrando o morcego no céu. E o dia que isso ganhou imagem, principalmente depois do Batman, Batman Animated, eu achei uma das coisas mais eletrizantes, mais emocionantes, daquelas de arrepiar os pelos do corpo. Quando a trilha sonora realça aquela imagem fantasmagórica de um morcego projetado no céu. E já que o assunto é Batman, eu quero voltar a um assunto que eu tenho falado com alguma frequência, mas eu continuo recebendo de novos fãs, novos amigos, novos Batmaníacos, indagações do porquê que eu não dublo Batman para cinema. Eu já expliquei isso e explico de novo. Os atores que fazem Batman, desde o Michael Keaton, que fez o primeiro, até o último, são atores jovens, não são atores para minha voz. Eu sou da turma da antiga Morgan Freeman, Clint Eastwood, Bill Cosby, Sr. Spock, são atores, Charlton Heston, são atores que já não trabalham mais. Clint Eastwood, sim, Morgan Freeman também. Mas a minha voz para esses atores que interpretam Batman, live action, ou seja, são interpretadas por atores, não são atores da minha voz. A minha voz ficou conhecida no Batman Animated. Portanto, eu esclareço mais uma vez, a minha voz não é apropriada para aqueles jovens. Isso nunca passou pela cabeça da distribuidora colocar a minha voz. Mas um dia, alguém teve uma ideia que eu achei espetacular, me pegou de surpresa e eu adorei embarcar naquela aventura. Eu recebi um convite um dia para poder dublar um Batman live action. Eu não acreditei no que eu ouvi. E eu ainda tentei argumentar, olha, minha voz não é para esse Batman com atores, não. O Batman que eu faço é sempre desenho. Não, mas esse é um trabalho especial. É um Batman, a Warner concordou, é um trabalho de fã-dub. Eu nunca ouvia, nunca tinha ouvido até aquele momento, falar de fã-dub. Um grupo de pessoas que cultuam personagens se uniu, botou de pé um projeto e realizou um Batman absolutamente espetacular, sem qualquer centavo, dólar real, qualquer centavo, para manter esse projeto de pé. Foi uma cooperação, uma ação entre amigos, fãs do Batman. E entraram editores, iluminadores, fotógrafos. Toda uma equipe que faz um filme se uniu para poder fazer o Batman. Dying is easy. Quando eu recebi a imagem, recebi também a informação de que o ator que interpretou esse papel é gigantesco, tem um metro e, ou mais um metro e noventa. Naturalmente muito forte. Mas a voz não condizia com o personagem. Foi quando surgiu a ideia de que, de me procurarem para eu fazer a voz. Topei no ato, sem questionar, nem por um momento mencionei, mas o meu trabalho custa tanto. Não, achei a ideia tão espetacular que eu disse, mandem um filme que eu vou dublar. E dublei, aqui no Rio de Janeiro, no estúdio Trix, do meu amigo Ricardo Bento, um dos melhores sonoplastas com quem eu já trabalhei até hoje. Mais alguma coisa? Bom, está na cara que ele está exigindo ver você, é claro. Vocês passaram a maior parte da vida juntos, certo? Eu achei que ficaria contente com uma pequena festa para vocês. Sabe, tem certas coisas que... que às vezes eu fico pensando que um de vocês, habitantes da loucura, está recebendo exatamente o que merece. A morte do Coringa não é algo para se comemorar. Certa vez, num encontro geek, e eu falando para os fãs do Batman, a conversa estava muito animada, estava muito agradável. E alguém da equipe, se não me engano, foi num encontro em Santos. Se eu estiver errado, me desculpe, mas eu acho que foi em Santos. Um Santos comic, uma coisa assim. E nos bastidores, conversando com os organizadores, eu ouvi uma conversa assim. Imagina se a gente faz um encontro desse só para poder mostrar cenas de filmes e cenas dos desenhos. Cada um diria assim, a melhor cena para mim desse desenho é essa. E nós projetaríamos isso e discutiríamos entre as cenas. Eu achei a ideia maravilhosa. Ela não foi para frente, ela não prosperou, porque não voltamos a falar desse assunto. Mas fica aqui a ideia. Eu adoraria participar de um evento onde nós pudéssemos mostrar nossas cenas preferidas. Organizadores, fãs, jornalistas, fãs do Batman, pessoas presentes que dissessem, olha, então vamos fazer uma montagem, eu quero uma cena do filme tal. Eu terei, eu digo desde já, eu gostaria de mostrar a cena do Batman se encontrando com o ator que fazia o Fantasma Cinzento, que na infância do Batman era o ídolo dele. Foi uma cena que, olha, eu já disse, repito e vou dizer sempre, choramos. Eu, o meu colega aqui, dublou o Fantasma Cinzento e a diretora, Somara Louise. Foi das cenas mais bonitas que eu fiz no Batman. É o meu desenho predileto, disparado. O Fantasma Cinzento. Um ou outro episódio tem o seu nicho de dificuldades. Todo filme tem, toda série tem, todo desenho, por mais que a gente ame. Natural, faz parte desse trabalho. Nem tudo são flores. Eu não tenho do que me queixar. Mas uma cena, um trabalho que me deu, foi cansativo de fazer, mas foi gratificante. Foi a alma de silicone. Tomara que eu não esteja falando de... Pessoal, vocês podem acreditar, eu sou o dublador do Batman Animated. Amo esse desenho. Não consegui comprar. Não tive, não obtive, não tive, não fui merecedor desse gesto da Warner, de me dar o box com todos os desenhos, mas eu já procurei, não consegui. Por fim, eu desisti. Eu tenho só um episódio e algumas cópias de amigos e fãs que me dão de presente. Mas o alma de silicone, no momento em que os dois Batman discutem sobre valores morais, essa para mim foi uma dublagem desafio. porque normalmente, nesse tipo de trabalho, de fazer dois personagens do mesmo ator, nós fazemos primeiro uma parte. Essa parte é salva e eu depois faço a outra parte. A mixagem mistura essas vozes e produz o diálogo. Nesse episódio, eu fiz ao mesmo tempo, tanto um quanto o outro. E eu terminei, eu estava tão bem em ter feito esse trabalho. Alma de Silicone, para mim, um episódio icônico do Batman. Que chance maravilhosa de poder fazer uma homenagem saudosa a uma colega do Batman Animated que eu amava trabalhar, com quem eu amava trabalhar. Yara Rissa, a Arlequina, falecida o ano passado. A Yara, pequenininha, aquela voz doce, advogada, participativa, na reunião de classe, ela sempre estava presente, uma profissional exemplar. E... eu sempre tive muito carinho pela Yara. e eu até aproveito para contar uma curiosidade. Eu sou... eu tenho 1,85m, a Yara, talvez, 1,46m, 47m, e muito pequenininha. Normalmente, eu mexia nos scripts da dublagem quando eu estava trabalhando no filme. e aí, numa dessas mudanças de cena, eu perguntei para a direção, qual é o loop agora, número tal? Quando eu acabei de prender o estúdio, eu girei o corpo com um cotovelo que foi direto na testa da Yara. Vocês imaginam, eu, com esse corpo, dando uma cotovelada na testa da doce Yara. Por fim, eu me abracei, pedi desculpa, eu estava constrangidíssimo, peguei a cabeça dela, sabe, dei um beijo onde a pancada pegou, apertei ela contra o meu peito e disse, pelo amor de Deus, me perdoe. E ela me sai com o seguinte comentário, ai, Márcio, se é para merecer esse carinho todo intenso, por favor, todo dia me dê uma cotovelada na testa. Adorável Yara Rissa, que você esteja em paz, minha amiga querida. Eu falei de dificuldade no vídeo anterior? Eu me lembro de uma dificuldade de um colega, dificuldade para mim, porque ele fez, só mostrou o cansaço. O homem de barro, o cara de barro, era um personagem parecido, parecido que ele era pestilento, saiu do barro. E a voz que esse colega emprestou para fazer o homem de barro, vocês imaginam, nós dublávamos todos juntos, cada um de nós com fone no ouvido, e eu ouvindo, ele produzia a voz aqui do meu lado, e eu dizia assim, Jesus, como é que ele vai conseguir chegar ao fim desse trabalho produzindo essa voz? esse trabalho me impressionou muito. E não posso deixar de mencionar meu amigo querido, uma das pessoas mais cultas da dublagem, elegante, afável, companheiro, profissional, muito bem sucedido na vida, médico da Petrobras, começou na dublagem, continuava estudando, se formou em medicina, foi para a Petrobras, trabalhou, se aposentou e voltou para a dublagem para brilhar, ele fez acredite se quiser, no Magnum que eu fazia o TC, ele fazia o Higgins, que era o dono da casa, onde eles trabalhavam, e eu vi o Darcy sentado várias vezes fazendo o Coringa, dando aquelas gargalhadas histéricas, ele ficava estenuado fazendo o Coringa, é outro de quem eu tenho uma enorme saudade, Darcy Pedrosa, Patrão Bruce, o senhor não vai esperar o jantar, Patrão Bruce, a voz do Aiston Cardoso está aqui no meu ouvido, como o Alfred, a gente se acostuma com a voz do personagem, eu sei, já ouvi isso tanto, quando muda, você fica, poxa, mas eu gostava tanto daquela voz, eu não vejo um Alfred, eu fiz um Alfred num live action dublando Michael Caine, completamente diferente do que o Ayrton fez no Batman Animated, mas era que voz gostosa do Ayrton, cada vez que eu tive um diálogo com ele, a doçura da voz, tinha tanta nobreza na maneira como Ayrton Cardoso fazia o mordomo Alfred, ok, meu amigo, vivo e com saúde, receba o meu carinho. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti